Olá Nekotubers, aqui é a Nekotenshi e eu tô fazendo essa pré-viezinha de vídeo pra contar pra vocês que eu fui convidada a participar de um vídeo no canal Garrafa de Sonhos. As meninas me convidaram com o maior carinho e elas são muito fofinhas, então eu tô fazendo essa pré-viezinha pra vocês verem o que eu fiz por lá e pra vocês assistirem o vídeo completo também. Vocês sabiam que existe um tipo de docinho que se mistura pó e água e ele pode se transformar em sushi, em bolinhos, em sorvete ou até em várias coisinhas? Pois é, são os famosos Poppin Cookings e eu participei no Poppin Cookings de Sushi que são muito divertidos de fazer, então eu vou deixar o linkzinho pra vocês aqui nos comentários pra quem se interessar assistir o vídeo completo. O Poppin Cookings, ele explora a criatividade das pessoas pra poder fazer várias e várias coisinhas e também é super divertido. Então é isso, um super beijo da Neko pra vocês e confira online! E aí